Conheci o Eduardo no show que eu fiz para o time do Fortaleza, um show de motivação. Ele entrou e começou a falar, vem aí um cara fantástico, um grande humorista, uma referência nacional, um cara muito inteligente, um ser fantástico. Aí eu olhei para o diretor do time e disse, não era eu não que ia entrar? Ele está chamando esse outro cara aí no samba. E aí de repente ele disse, salve de palmas para nosso amigo, grande profissional, Aloysio Júnior. Eu entrei maravilhado. Com o lance da sensibilidade dele, da generosidade dele de me apresentar. O Eduardo já vem mostrando, como a gente chama no Ceará, a carrada de coisa boa, no pé do vidro da gente. Então eu não preciso ver o Eduardo como político para votar, porque eu conheço ele como pessoa. Agora, quem não o conhece, precisa votar no Eduardo, porque ele tem pensamentos maravilhosos de inclusão, não só na cultura, mas social, de comunidade, um pensamento de igualdade, de irmandade, fraternidade. Eduardo Girão 900.